O que é isso aí, Parma? Não, não, isso aqui é presente pro filho do nosso amigo ali, mano. Nem tem do I, pô, é? É? Caraca, presente pra quem? Pros filhos do pobre louco, irmão. Caramba, você acompanha o pobre louco? Ah, acompanho, né? O cara se superou, né, irmão? O cara hoje tá numa condição psicológica top. O cara tá profissional, então eu acho que nada melhor que ele tá longe da família e a família tá tranquila, né? jogando, os filhos brincando, não tendo tempo de pensar na rua, de brincar na rua, entendeu? E aí deu um videogame pra segurar os meninos, motivar eles a ir pra esse mundo high-tech. Vamos lá? Vamos. E você, tá bem? Tudo de boa, só alegria. Tranquilão? Tranquilidade? Só alegria. Então vamos pra cima, vamos achar eles lá? Vamos. Vamos ver, vamos ver. Só já, cara, tiozão. Óbvio, louco, tá lá em cima? Tá lá em cima. Fui o showbizade, fica seguro, segura. Tá treinando, pô? Eu pensei que você tava treinando com o pessoal ali. Acabou de mandar um post-treino, mostra aqui já. Pai, tem um cara que quer te conhecer e te mandar um presente. Ah, é, pai? Chega aí, pai. Eu tô conhecendo o cara. Qual é? Tá uma porra, tá uma mãe do cara, velho. O cara é maior que você, velho. Eu nem? Acho que eu já vi você postando foto com ele. Pesado? Ele é policial também. Não tem pra ver não, né, vim? Não, não. Aqui, ó, seus meninos. Caraca, mano. O agulho pesado, mano. Com esse nome do jogo game? Não, esse aqui que ele joga o corpo? É, jogou o doisinho só. Que massa, mano. Criçada vai no mar, mano. Ele já tá, é, o de cinco anos já é viciado em joguinho de celular. Porra, esse aqui, falta que vai vir a briga. Tem dois controles? Acho que é um só. Mas vai vir a briga, por caralho. Tão vendo, obrigado, cara. Não é, mano. Aqui é o seguinte, ó. Sabe o que que eu entendo? Muito obrigada. Que a vida dele é de atleta, certo? Obrigada. Tamo junto. A vida dele é de atleta, certo? Então, o atleta, ele tem que sempre ficar fora de casa. Ou é evento, ou é viagem. Como você não consegue ficar full time com seus filhos, você tem que ter um jeito de entreter eles. Foi. Pra não sair pra rua. Verdade. Aí o videogame eu acho que é o melhor caminho. Tanto que eu tô sem celular, por causa disso. Que eu tive que deixar meu celular com meu filho, assistindo desenho, e fui treinar. A hora que eu voltei, ele travou o celular. Porque a gente acha que travou o segredo, ele ficou tentando, tentando, tentando. Aí ficou inativo. Eu tô sem iPhone. Vou ficar 12 dias com esse negócio. Porque eu não tinha nada pra entrar com ele. Enquanto eu ia ter. E agora vai ter. Não, melhor. Mas eu quero saber, pra eu decidir, vai. Não, não tem preço. Irmão, tem duas coisas que você pode tomar. É com preço ou com valor. É só quanto custa. E o valor é esse de uma que vai nele. Pra que vai. De onde vai chegar, entendeu? Tipo assim, porra. É como, eu comento assim, cara. Eu tive dificuldade. E eu queria um dia alguém chegar assim. Pum, videogame e tal. Que a nossa infância, tá ligado? Na quebrada. Segundos anos, pai. Tenho 40. Você jogava videogame na época? Jogava Atari, mano. A verdade é que hoje em dia eu já ganhei isso aqui. Pô, Bruno, pega a pegada do bichão. Pega a mão dele. Tá, velho. Você é strongman, pai? Sou. Dá pra ver mesmo, olha lá. Olha que ele pegou ele no meu braço. Eita, porra. Eu tô pegando o Muay Thai também, cara. Tá, velho, pai. É isso aí. Mano, obrigado, de coração. Obrigadão. É sério, mano. Pô, velho. Vai ajudar demais. Vou deixar os jogadores jogando agora. Me treinar, mano. Precisa dar meu celular. Não, porque eles vão viciar. Um jogo simples. Eu acho que já vim jogando nele. Sabe, pra curir é a melhor coisa. Nintendo e... Nintendo? Qual é o console? Eu amo jogar Nintendo. Vixe, vai dar brinco. Entre eu e ele. Você tem quantos anos, pai? 27? 27, pai. Fiz 27 agora. Eu acho que tem um jogo fitness aqui. Caraca, pai. É o Wi-Fi... Tem um jogo deles que eu acho que é meio fitness, ó. Tem o boliche, tem o tênis. Você joga tênis, golfe. Pô, tem até o box, pai. Vai jogar eu e as crianças. Conhece o Chubão, morado? Conheci ele aqui, o Bradão. Já dei um abraço nele, apertei a mão dele no primeiro brado. É isso aí. Você sentiu a pegada? Sim, é o cara forte. Eu tava falando pra pessoa aqui, eu conheço o cara forte só de apertar na mão dele. Não é verdade? O cara é forte, você não aperta. E pra derrubar um cara desse, pai? Na porrada, tijolada, o que que vai? Foi. É difícil. Tem que bater no canto certo. Tem isso? Dá pra... Eu já rolei pro cara do Jiu-Jitsu de 140, pode? Eu tô pensando. Eu tenho 156. E aí, pai? Pra derrubar um cara desse? É, se ele tentar ir trabalhando, eu vou na guarda, acabou, né? Não, não, não. Eu sou o passador, eu vou pra cima. Ele é cascudo, ó. Ele vai dar um... É, dá. Mas se ele estiver pesado, vai ter técnicas. Mas você ia pra cima, pai? Se fosse uma briga? Ah, eu sou preparado, né? É. Caralho, amor. Eu acho, sabe o que eu acho? Eu acredito que ele é casca-grossa, irmão. Primeiro que o nordestino não vira as costas, né? Verdade. Olha, irmão, ou a gente vai simbolar aqui, e acaba... Mas a ideia é simbola. Sabe qual é o pior? É que, às vezes, também tem isso. O cara é grande, mas o cara também é preparado, né? Aí ferrou, pai. Aí ferrou. Eu fiz um pouco de novo, até. Olha o pior. Não, não, eu fiz gravar alguns anos. Fiz gravar uns 10 anos. E o jiu-jitsu eu aprendi um pouquinho, mas não mais muito, não. Eu acho que eu sou bom de porrada. Bateu caiu. Caramba. Bate caiu. Até a alma paga. Eu não aguento com ele na porrada, mas na corrida ele não me pega também, não. Quero ver ele entregar na corrida, filho. É melhor fazer ele. Ele foi somando lá na esquina. Falou, falou. Tchau. Mas não é, cara. Hoje em dia, a luta, ela foi feita pra te dar mais uma didática, sabe? Uma concentração. E se não, assim, ia botar a educação. Mesmo nos Estados Unidos, porra, eu, porra, era do Grace, né? Então, não, eu só me informe de Grace. Estava sendo a minha Grace Barra, eu também. E aí, você anda lá, a galera já te olha, pô. Eu com dois metros, eu tava em Orlando, lá agora, no Reveillon. Os negrão, assim, olhou pra mim, começaram a apontar, assim, gangue, os caras da gangue. Eu falei, pronto. Aí, eu fiz, peguei dois shampoos, garrei dois shampoos, aqui, assim, ó. Comprei o shampoos, dentro da farmácia do Sol Greens. Comprei o shampoos, falei, se você quiser que eu vier, eu vou sair rebocando. Ah, por quê? Segura a mão? Não, porque você, com o shampoos, você trava a mão, né? Aqui, ó, tipo, aqui. Aí, já levei uma luva, ó. Você trava, aí é só sair rebocando. Caramba! Caramba! É rebocar os negrão, mas gente fina, os caras, depois acabaram trocando ideia, lá, e... Tem algo pra dizer pro foco, aí, pai, pro tcholão? Aí, esse aqui, uma manja de videogame, o que sabe desse videogame? Eu ganhei a tirão, eu tenho que ir em casa, aí. É massa? É zica, mano. Foi o primeiro videogame que eu ganhei do meu pai. Aí, pai. Aí, o tcholão, aqui, é o seguinte, posso dar, meu papo? Pode dar. O tcholão, a gente ia começar a gravar ele como GoPro, mano. Aqui, ó. Botar sozinho. E deixar o GoPro quieta, E trocar ideia, porque outro dia eu tava trocando ideia. Quando ele se soltou, foi no estado de flor. Foi, tcholão? Aí começou a trocar ideia, tal, 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 tal. Mas, se ele tá nesse momento, assim, meio... Ele se sentindo impressionado, é, é. Não é isso, tcholão? Agora, vou trazer a GoPro, você vai ver. Taca aqui no coletinho, e deixa rolar lá. Foda-se. Ele não vai ver que tá filmando, E vai trocando ideia. Daqui a pouco você vai ver, Ele tá até falando besteira e não sabe. É psicológico, né, cara? Ele tem que, primeiro, derrubar o problema dele de vaidade, Aquela coisa de ficar em segundo plano, entendeu? E você, viu? Próximo vídeo, pai. Você? Próximo vídeo. Tá de parabéns, gostei. Não, próximo vídeo. Tem que tá vindo aí, pai. Tá vindo, próximo vídeo. Olha, assim, amanhã eu tô pegando passando, Porque eu tô com medo. Não, não. Não tá vindo aí. Já vai embora, pai? Não, não sei. Ah, bom. Dependendo desse próximo vídeo, amanhã eu vou passar. Próximo vídeo. Vamos forçar a coisa. Seguinte, pai, tem um amigo meu me ligando aí. Vamos ajudar um pessoal ali? Vamos. Vamos ali, pai? Vamos, bora. Tá com medo não de com nós? Vai na frente, Pablo. Dá um videogame pra ela. Isso, mano. Vamos ali, pô. Vamos ali, tchau, não. Se não voltar, Pablo, não. Senhor, o cara tá empinando. Não vai pra isso, só isso, mano. O cara tá empinando pipa ali. Essa hora? Pô, eu paguei tudo que eu devia pra justiça, Pai, eu ganho o ouro. Tá vindo, olha o presente que eu recebi. Bora ali, tchau, vamos ajudar? Vamos, vamos, vamos ajudar, hein. Aí sim, hein. Ai, pai, chegou o ouro, hein. Chegou o ouro, hein. Aí sim, hein. Ó ela aí. Ó ele, pai, bora? Bora. Bora, chubão. Bora pra cima, ó. Que a gente ganhou aí, galera. Mano, Deus é bom, Deus é... Deus do mar, você crê em Deus, pô? Ah, acredito, hein, cara. Muito. Caramba, dá uma brincadeira onde nós chegou, mano. Olha isso. Deus é bom, felon. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Onde nós chegou, mano. Olha o réu aí com nós. Deus é bom, não é, pai? Parabéns, só. Você é foda, pô. Tamo junto, vamos pra cima. Dá uma brincadeira onde nós tá indo, velho. Ó. Por que as famílias aí, cara? Porra. Também já vim, hein, tia? Tamo aí, vamos pra cima, né. Deu um ajudando o outro. Que vocês puderem fazer aí pra... Pra fortalecer, galera. Tem diversos pontos aí pra gente trocar alimento por polante, alimento por coqueteleira. E amanhã mesmo nós já vamos doar isso aí, mano. Ó, que legal, galera. Um pouquinho ajudando um pouquinho, né. Os colegas aí fortaleceram. Queria agradecer aí, Camila. Tá bem? Tô bem. Você viu aí os vídeos, viu a gente doando aí? Vi. Lucas também? Top. Guilherme. Você tem um mercado, pai? Você que fechou junto aí? Aí eu fechei, mano. Como que é o nome do mercado lá? GG. GG em Guarulhos, né? Guarulhos, Guarulhos. Guarulhos. Tem um, tem dois? Três lojas. Três lojas, tudo em Guarulhos? Tudo em Guarulhos. Caramba, velho. E como é que tá o coronavírus lá nos mercados? Ah, rapaz. Agora tá... A venda tá em queda, mas a gente tem... Fez um trabalho bom, tá ligado? Ajuda muita gente aí. O pessoal tem reconhecido isso, entendeu? Então eles estão fortalecendo bastante em... Em comércio local, tá ligado? Pô, legal, mano. Camila, treina também? Tô vendo que tá no shape aí, pô. Uma treinada. Correria? Correria. Faz o que da vida? Sou hipnóloga. Você é o quê? Hipnóloga. É uma profissão? É. Pô, legal. Você consegue hipnotizar em quantos minutos, alguém? Depende da pessoa, se ela se permitir. E se não permitir, não dá? Não, a pessoa tem que querer se ajudar, né? Não tem como a gente. Então não dá pra brincar com hipnose? Não, não dá pra brincar. Não é uma brincadeira. Legal. E você hoje trata pessoas com hipnose, é isso? Trata. Dá pra utilizar hipnose e musculação? Emagrecimento. Pô, legal, mano. Quem sabe você pode treinar com a gente aí qualquer dia, mandar uma hipnose nas meninas aí, né? Aceita? Aceito. Você, pai? Eu não treino não. Não, não treina não, mas faz o que da vida? Eu trabalho com construção e marketing digital. Marketing digital também? Sim. Então é isso, rapaziada. Vou deixar o Instagram da galera aí que fortaleceu de coração e vamos pra cima aí. E quero ver sua hipnose aí nas mulheres aí, vamos ver? Sim. Ah, qualquer dia eu vou fazer uma compra lá, hein? Vou arrecadar um valor aí, vamos lá. Dá pra fortalecer no preço pra nós lá? Nossa louca. Então tamo junto aí, galera. Vamos aí. Pequenas atitudes, grandes movimentos, bora bugar o mundo. Caramba, bateu calor aí? Bateu, mano? E aí, Kenner? Ó o seguinte, hein? Ela chegou aqui, hein? O homem chegou aqui, o mito. Senta até nessa aqui que é mais confortável, Renato. Essa aqui é melhor, mais confortável. Então é o seguinte, galera. Próximo vídeo, Chubão trocando ideia com o pobre louco, mano. Chubão que, mano, que nem eu falo sempre nos vídeos, além de estar junto, ele assiste nós. Eu vou dizer que foi a palavra forte, né, Chubão? O que você acha? Você acompanha a gente desde o... acompanha a mansão, tem história parecida com a minha. Cara, é assim, ó. Quando... Eu lembro quando ele começava a usar o Celta da mãe dele. Era o Celta, né? O Celta, né? Começava a usar o Celta da mãe dele. Faz uns... Faz o quê? Uns seis anos? Cinco anos. Faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Então, e aí o que acontece? Eu tinha o golzinho à árvore do meu pai que eu usava, mano. Tipo assim, na minha época e tal, golzinho à árvore, 8-1, aquele gol à árvore mesmo. E aí, cara, eu comecei a identificar que o Toguro foi lá, deu aquela evoluída. E o legal dele, cara, não é que ele teve foco, porque o Toguro é muito dinâmico, assim. Ele é um cara de mil negócios, tá ligado? Mas ele nunca desistiu das coisas que ele queria. Você entendeu? Concorda comigo ou não, Thiago? Concordo. Hoje, o que você vai ser? Acredito eu que já está sendo. Empresário de funk. É uma coisa nova. Quem sabe amanhã você vira um DJ também, que é legal. É isso aí, essa é a meta. Entendeu? Vira DJ. Então, tipo assim, cara. Eu sei a sua história, Renato. Sei mesmo, de coração. Então, próximo vídeo, galera. Próximo vídeo, chubão, mandando aí uma palavra para o pobre louco. Tá com medo, pai? Tô ligado. Tá ligado? Eu nunca conversei com... Ele sabe o que? Não, é... É um tipo de mentor... Cara, é assim, cara. Eu fiz PNL, fiz coach, PNL com relação de linguística, estudei hipnose. Mano, eu sempre quis conversar assim. O meu mentor, ele é um cara chamado Anthony Robbins. É o cara que eu acompanho, assim, acredito que seja o melhor coach do mundo. O mais bem remunerado. O cara que ele junta, tipo assim, num estádio. Ah, pra exemplo. Aqui, em São Paulo, ele veio fazer uma palestra. Tinha 27 mil pessoas. Eita. Você entendeu? Então, é o seguinte, cara. O lance é acabar com aquela porra daquela vaidade, tipo de... Olha, você tem que ficar bem, que não sei o que lá. Que você... Sabe, tipo... Qual o caminho você quer tomar? O caminho é o caralho, mano. O caminho é o caralho dessa porra aqui. O caminho é que hoje eu sei a sua história, cara. Galera, próximo vídeo. Acompanha. Não sei o que eu sei. O caminho é o tipo, né?